Olá, tudo bem? Eu sou professora Mariciane Morez Nunes, sou graduada e mestre em filosofia, atuo na área da educação já há algum tempo, por isso trabalho com todos os temas voltados às ciências humanas, às ciências sociais, temas que são importantes na formação tanto do cidadão quanto na formação de um profissional. Por isso eu convido você para que nós possamos juntos construir o nosso curso de comunicação e comportamento organizacional. Só nesse título do nosso curso nós já temos várias perguntas que precisam ser respondidas. Por exemplo, você já se perguntou o que significa a palavra comunicação? Quais as formas de comunicação que nós possuímos? E qual é o impacto da comunicação no funcionamento das organizações? Também temos mais uma pergunta que aliás é a primeira que nós queremos responder. O que vem a ser comportamento organizacional? O que significa comportamento organizacional? como ele é construído? Como ele funciona dentro de um sistema das organizações? Nós também queremos entender o impacto das mudanças nesse comportamento organizacional. Você já deve ter percebido e com certeza já deve ter refletido sobre isso, as mudanças na organização, as mudanças na sociedade, na economia, na política. Esse será o tema específico de uma de nossas aulas. Mudanças e seus impactos nas organizações. Outro tema que nós queremos discutir ao longo de nossas aulas é justamente o papel do indivíduo no contexto de uma organização. Como o indivíduo influencia as organizações e como as organizações, por sua vez, também influenciam os indivíduos. Nós também queremos discutir em uma outra aula a questão justamente da comunicação e do comportamento organizacional. Tratando sobre a comunicação verbal, a comunicação que nós temos muitas vezes não verbal, mas que tem grande influência, a comunicação por gestos, atitudes. Nós somos seres comunicativos. Estamos nos comunicando o tempo todo. E qual é o impacto dessa comunicação nas organizações empresariais? Você deve estar pensando, professora, mas trataremos então de um tema amplo. Sem dúvida. Por isso, antes de iniciar a nossa primeira aula do curso, eu já estou apresentando um mapa do que nós iremos tratar. E, portanto, já no início, nós vamos nos perguntar sobre o que significa o comportamento organizacional. O que significa a palavra comportamento organizacional? E qual é o seu impacto dentro das organizações? Para que depois nós possamos tratar das mudanças, do indivíduo e de outras questões importantes. Mas é também importante perceber como esse comportamento organizacional se estrutura. E quando se fala da estrutura do comportamento no interior das organizações, nós precisamos pensar no papel das teorias educacionais. Qual é o papel da educação? Qual é o papel das inteligências dentro de uma organização? E nós não falamos em uma inteligência apenas. Nós não falamos em uma única forma de pensar e de conhecer. Nós falamos em inteligências múltiplas. E você já deve ter percebido também e refletido sobre o significado das inteligências múltiplas. Tanto na sociedade, quanto na escola, quanto também nas organizações. Mas, primeiramente, vamos pensar sobre o papel da educação no comportamento organizacional. Nós sabemos que, como seres humanos, nós estamos nos educando o tempo todo. Tanto uma educação formal, que é aquela que acontece permeada de currículos, programas, planos de ensino. Quanto uma organização informal, que é aquela que acontece na família, na sociedade. Enfim, aquela educação que nós, o tempo todo, como seres sociais, estamos fazendo. Portanto, nesta educação, neste processo educativo, nós temos também um processo de formação desse ser humano. E todo o conhecimento adquirido no meio universitário ou no meio escolar, ele é um conhecimento que vai influenciar as nossas atitudes. Portanto, nosso comportamento nas organizações empresariais ou enquanto profissionais. Também precisamos pensar que não há uma educação sem haver uma análise crítica. Nós, seres humanos, somos racionais. Como seres racionais, temos a possibilidade de pensar e pensar criticamente. Portanto, a análise crítica é algo fundamental que nós precisamos desenvolver. Crítica vem da palavra crise. Crise, que significa uma ruptura. Portanto, sempre que eu estabeleço uma análise crítica, eu estou causando uma ruptura, uma crise entre aquilo que eu já conhecia e aquilo que eu ainda preciso conhecer para me aperfeiçoar cada vez mais. Portanto, se fala de uma análise crítica no contexto educacional. Mas também se fala da famosa dúvida sistemática. O que é duvidar? O que significa duvidar? Nós, muitas vezes, somos acostumados a assimilar, a reproduzir, a memorizar, a transmitir. Mas na educação a dúvida é fundamental. A curiosidade é fundamental. Aliás, nós temos na educação um dos grandes pensadores, que é Paulo Freire. Paulo Freire coloca que o professor precisa ligar o motorzinho da curiosidade para que o aluno possa, com autonomia, aprender, desenvolver o conhecimento. Mas por que estamos falando de educação no contexto do comportamento organizacional? Porque para entender o comportamento organizacional, nós precisamos entender o comportamento das pessoas que operam nas organizações. Nós não estamos querendo entender o comportamento dos computadores, das máquinas, ou dos instrumentos, ou dos papéis. Nós estamos querendo entender o comportamento das pessoas nas organizações, o funcionamento das organizações. E por isso, as pessoas precisam ser entendidas enquanto pessoas em contínuo processo de desenvolvimento. E esse contínuo processo de desenvolvimento acontece por meio da educação. Mas é importante perceber que, nas empresas, na sociedade, na escola, na universidade, em vários espaços, nós temos o papel das inteligências múltiplas. E a teoria das inteligências múltiplas, ela vai partir de algumas assertivas, ou de algumas afirmativas, premissas que são fundamentais. A primeira delas, as pessoas são diferentes. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. O que implica dizer que devemos ser tratados, também ser valorizados, com nossas diferenças. Não basta igualar as pessoas, adequá-las ao único padrão de pensar, se nós sabemos que as pessoas não são iguais. E mais, quanto maior será a eficácia da educação, quanto mais ela trabalhar com as diferenças, quanto mais ela valorizar as diferenças. As pessoas não pensam da mesma forma. As pessoas têm visões diferentes acerca do mundo, acerca das organizações empresariais, acerca da sua vida profissional. E é por isso que nós precisamos valorizar essas diferenças. Portanto, a primeira ideia é de que não somos iguais, somos diferentes e precisamos ser valorizados nessas diferenças. A segunda premissa é de que, justamente se não somos iguais, tanto maior será a eficácia da educação, quanto mais nós levarmos em conta essas diferenças. E a terceira e fundamental é que, nós não podemos educar ou formar as pessoas, formar os profissionais, sob um único prisma de conhecimento, sob uma única forma de conhecimento ou de inteligência. Se há várias formas de inteligência. Mas, você já se perguntou qual é o significado da palavra inteligência? Quem é o ser inteligente? Inteligência é aquela capacidade biopsicológica, quer dizer, nossa, do corpo e da mente, que temos para ser criativos, para criar coisas, para criar produtos, para resolver problemas nesse mundo cultural.